Ai Dani Bala, mais uma do General, fio, segura E aê bebê, é só um alô Do passinho do maloca que a menina viajou Hoje vai representar, vai dar surra de popô Que é só surra de bunda, é surra de bunda É surra de bunda, vem com uma louca machuca Na surra de bunda, é surra de bunda Que é surra de bunda, vem com uma louca machuca É surra de bunda, é surra de bunda Pega o maloca e machuca na surra de bunda É surra de bunda, é surra de bunda Vem com uma louca machuca É pra mandar, é pra mandar, é pra mandar Os maloca e as novinhas vai É pra mandar, é pra mandar É pra mandar, é pra mandar, é pra mandar Os maluco e as novinhas só no ta-ta-ta-ta Os maluco e as novinhas só no ta-ta-ta-ta E aê bebê, é só um alô E aê bebê, é só um alô Do passinho dos maluca que Leozinho representou Agora tu vai gerar, na Gerencia ela gerou E aê bebê, é só um alô Do passinho dos maluca que a menina viajou Hoje vai representar, vai dar surra de popô Que é só surra de bunda, é surra de bunda É surra de bunda, vem com o maluca machuca na surra de bunda É surra de bunda, quer surra de bunda Vem com o maluca machuca na surra de bunda É surra de bunda, é surra de bunda Pega o maluco e machuca na surra de bunda É surra de bunda, é surra de bunda Vem com o maluca machuca É pra mandar, 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 os malas que as novinhas só no da, 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 os malas que as novinhas só no da É só um alô Do passinho do maluca Que Leozinho representou Agora tu vai gerar Na Gerencia ela gerou Olha MC Leozinho